Salve, família Pertestade! Estamos de volta com o New Super Luigi! Yuuuh! Que beleza! Terminamos a planície das bolotas. Planas, dos blotos. Dos blotos. Não sei falar português em Portugal. É, atenção que agora vem o minigame do mal aqui. Ah, é? Esse aqui tem que pegar as vidas sem pegar os balsas. Não, não é esse, é? Ah, não. A gente... Minto. Esse aqui a gente... Não escolho nenhum balsas. Ó, fica... Olho aberto, hein? Olho aberto. Foi pro canto, foi pro canto, canto... Girou. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. É só não pegar o primeiro. Beleza. É nossa! Êêêê! Parabéns! É bem merecido! É bem merecido! Eu... Parabéns! Eu sou bem merecido! Ganhamos vidinhas! Bem merecido! Gente, vamos dar um salve pro Edu, que amou... O Edu! Amou! A Du! A Du! Edu! Edu! É emoção! É emoção! Edu! Muito obrigada! Vem pedir o salve aqui pra gente! Miguelzinho! Obrigada, Edu! Obrigada! E a Mari que gosta! Pediu bastante! Pediu um salve também! Mari! Salve pra você! Edu! Obrigadão! Agora a gente vai até o final! Agora a gente vai até o final! Aguardem! Agora vamos no cara 1! Turma das engrenagens escaldantes! Olha lá! É o bumbum esse, gente! O bumbum! A gente fala dele lá no... Agora pare! É! Na origem dos personagens! Na origem dos personagens da... Ai! Pompom! Né? A gente tá falando sobre elas! O bumbum! É! Putz! Agora eu tô lascado! Agora eu tô lascado! Pera aí! Ixi! Olha! Por que não? Cuidado aqui! Pega ali! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Porra! 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 Pega! Nossa! Foi os dois! Tentar pegar ali! Tem uns queimadinhos! Ai! Perdi a pichete! Ui! Burrito novo! Mais fluido! É! Então melhor perder a pichete! Mas... É melhor perder a vida do que a liberdade! Onde que tá, torcendo? Acho que é pra cá, né? Tá pra cima, é! Pra cá mesmo, né? Pra cá! Cuidado! Ai, olha lá! Nossa! Se quiser, entra na bolha! Isso! Cuidado! Pega aí, Luiz! Olha! Meu Deus! Nossa! Que sorte! Ah! Ufa! Ufa! Vambora com isso aqui! Vambora com Deus! Ai! 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 Cuidado! É muito fogo! Entra na bolha! Gente, é muito fogo! Pega! Pega! Isso! Como é que você gosta? Se tiver item lá, deixa pra eu! Com certeza! Com certeza! Olha o tempo! Ai! Vamos encarar o bumbum! Olha aí! Ai! Desculpa! Pega aí! Pega aí! Malvadas! Vamos lá! É emoção! Gente, agora sim! Vamos encarar o homem! Agora sim, ó! Ganhamos mais tempo! Ufa! Vamos pegar o bumbum! Pegar o bumbum! Pegue no bumbum! Vai lá assistir o filme! Agora pare! Isso! Ai! Perdi meu fogo! Perdi meu fogo! Agora pare! Pegue no bumbum! Que coisa chata! Boa! Vai de novo! Pegue no bumbum! Agora pare! Vai, vai! Dá uma abundada no bumbum! Pegue no bumbum! Pegue no bumbum! É! Ñ! Gostei. A gente está falando dele! Lá no vídeo dos Origens da Pompom! A origem da pompom, gente! A gente fala do bumbum! A gente fala do bumbum! Que muito de vocês não sa Sugar! Melhor quem falava do bumbum! é o tchan jogando nintendo olha aí você pode pegar esse acorn tá lá no meio do caminho só passar por cima dela você não tá achando tá tem uma acorn você pode escolher o item de pichete você quiser que é muito bem colinas deslizantes do josh a gente vai maior joinha comentário se vocês puderem compartilhar o canal para um amigo não dá com certeza puxa vida muito depende de uma ajuda muito olha quase que esse bicho te mata em roupa para a vida ninguém é só eu mate daniel agora com minha nossa aí devia ter guardado vem volta entra na bolha não entrou entrou viu tudo bem é que eu entrei junto vamos lá ah ah você ganhou as vidas nossas você continua com 21 milhas só que eu fiquei pequenininho vai dar também tô pequeno não tô tá então cuidado com esse bicho hein essa tupeira pega lá me sinto mais segura também pega mas tudo bem eu faço assim tudo bem não era pra fazer isso era pra não é isso aqui você não chacoalha você usa o l e o e o l e o r e pra você andar quando você tá na bolha seu amiguinho de soltar eu acho que eu acho que eu vou ver bastante dessas frutas uma coisa acontece tá vendo que tá enchendo a barrinha olha aqui tá com jeito que tem coisa hein ó hoje só tem hein olha tem uma pichete aqui reserva a é que dá para reservar né isso aqui não dá para entrar não não aqui ó ó a gente precisa aí dos yoshas aliás só o yoshua e eu achei um menino tomou vacina foi ruim bate agora olha esse tipo aqui para que eu Olha, tem um... Pega lá, o que que é isso? Tem que pular do Yoshi? Vidas! Ola! Que maravilha! Faltando uma moedinha. Onde será que ela tá? Ai meu Yoshi comeu o pó! Ai! Depois a gente volta. Que desgraça, meu povo. Acho que ela tá no final, não é? Ah é, ó. Você consegue voar até lá? Como? Tudo bem, pula em mim. Ou eu pule em você. Assim, ó. Perdi a fichete, se eu tivesse de fichete, né? É. De novo. Pula em mim. Vai. Tá quase. Aqui, ó. Nessa altura. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma que tá quase. Aeee! Gente, é assim? Não! É, é o jeito que a gente dá. Opa! A gente dá um jeitinho. A gente se vira. A gente dá um jeitinho. Mas você vai pegar com a fichete ou com o Yoshi. É, não tem problema não. Mas como a gente perdeu o Yoshi, perdeu a fichete. É. A gente fez o que não podia. Mas tudo bem. Vamos pegar aqui, ó. Aí a gente conversa com esse Yoshi aqui. É. Olá! Sou Yoshi Babá. Yoshi Babá. Tens ar de quem sabe onde arranjar comida. Acho que te vou acompanhar. Acho que te vou acompanhar. Ai. Eu vou perder esse Baby Yoshi, assim ó. Bom. Olha o Baby Yoshi. Ó, o meu já. É. Se você apertar o R. Opa! Se você apertar o R. Tipo, o que que acontece? Aperta o R. Agora eu já fiz. Eu já lancei o meu já. Mandei o meu. Eu sabia que eu ia fazer isso. É. Eu quero esse Yoshi. Aperta o meu chete, por favor. Nossa. Aperta a moedinha. Aí, pegou. Esse bicho come as plantas, tá vendo? Come. Ele come legal. Por isso que ele falou, Guto. Tem ares de pinção. Ai! Que burra. Pera aí. Eu preciso comer as plantas. Ai, perdi o meu Yoshi. Ai. Perdi a minha vida. Ai! Corre! E agora, Papi? Puts. Eu sou muito burro. Perdi pichete. Eu podia ter perdido. A gente perdeu tudo, meu povo. Oh, deixa eu pegar esse bicho. Pega lá. Pronto. Talvez agora. Pronto. 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 Não é assim que se faz, mas... Não. Não é. O único jeito possível. Ai, cuidado. Ai! Meu Deus. Eu precisava do Baby Yoshi aqui, Jesus. Ai, meu Deus. Na primeira oportunidade, eu joguei o Baby Yoshi no espaço. Uma coisa aqui. Me joga, gente. Eu acho que a gente tinha que entrar naquele cano lá, ó. Pronto. Consegui. Ufa. Que calça. Olha! Luigi! 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 O mundo! Poxa. Era pra ficar assim? Não. Não. Ó. Se eu pular em você, eu ganho uma vida. Não vai. Não. É porque eu sou muito burro. Tinha que ter pulado no topo. Música do Nintendinho. Daquele jeito, né? É. Daquele jeito. Eu fui o Baby Yoshi. Olá! Olá! Muito obrigado pela ajuda. É questão da recompensa. Ah, aceito. Uma estrela. Não mandou um cogumelo. Poxa vida. Não mandou um cogumelo. Ajuda pra caramba. Tá bom. Agora falta uma fase. Beleza. só que antes a gente vai ter que... Não, pra cá. Ah, é. Pra cá, ó. Nossa. A gente tem uma fase. Vamos pegar as comidinhas aqui, ó. É, não dá. Tem que vencer a fase. Tem essa fase aqui. Tem uma fase também. É o Jardim Piranha. Se eu não me engano, tem um monte de moeda escondida. Ah, é. É. Mas tá um pouquinho de escondida, gente. Vai lá. Pega a sua pichete. Cuidado. Nossa, mas já tem um... Nossa. Sai fora? Um Hummer Pro lá já tá... Tascando um monte de... Eu não quero pegar pichete agora, hein? Vou fazer bonito. Tá bom. Vou fazer bonito. É aqui, não? É. Tcham. Ah. Se for um dessas coisas da gente, não. E provavelmente se você voltar pequeno, deve ter alguma saída secreta. Vida! Ai, tive que deixar de ser... Pois é. Se eu matar esse negócio... Tchau. Pois é, gente. Fui fome ainda de novo. Acho que eu estou me vingando... Sai fora, mano. De todas as vezes que eu... Todas as vezes que eu... Pega tudo, pega tudo. Jardins de Luigi. Olha que bonitinho. Olha! Gente, eu não tinha reparado. É... O Luigi tá com tudo. Sentiu reparado que era um Luigi, gente. Olha aqui tem coisa. Tá vendo a pista? Ui, perdi meu foguinho pro olho. Pega, dá pra você pegar outro. Não dá pra você... Ou não? Olha que vocês viram, né? Nossa, fica difícil, hein? Cuidado! Ah, eu vou cair em cima de você. Nossa. Eu me aprecio... Aqui deve ter alguma coisa. É, só um erro. Eu bati em cima de você. Bom, vamos tentar pegar alguma coisa desse índia. Por que você não pulou em mim? É, eu ia ter pulado em você. Achei que dava, mas não deu. Bom, agora a gente vai tentar pegar vida. Deixa eu... Essa parte é muito difícil. É. Aqui você tem que pegar vida e não pode pegar Bowser. É muito bom. Cuidado. Let's go! Eu vou pegar um monte de Bowser aqui. Saca só. Estes canhões. Estes canhões. Lá vai, lá vai, lá vai. Uma verdinha. Uma. Pixo, peguei um Bowser. Eu peguei também. Peguei uma vida agora. Peguei vida. Peguei vida. Peguei Bowser. Peguei vida e dois Bowser. Nossa, que lixo. Uma! Sobrou uma! Sobrou uma! Ufa! Só pinga a palma ali, pô! Que coisa mais chata, Toad! Para de ser tão sacana! Vamos ter que enfrentar a planta piranha! Gente, tá muito legal esse jogo! Fala sério! Eu só acho que merece muito joinha! Cuidado, gente! Tô comendo! Oba! Toma! Tem ela! O que esperar! Espera ela sair! Cuidado! Pirocóptero! Coisa boa, hein! Pirocóptero é bom demais! Tem bom! Agora sim! Novo! Ai ai ai! Castelo! Castelo absurdo! Culeleme! Pronto! Chegamos ao final do primeiro mundo! Que emoção! Já... Já! Já sei... Olha o Lenny melhor! Olha! Yeah! Olha a sua pichete! Cuidado aqui com Onde está a primeira Fizendo ler Cuidado 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 Esse mochão é muito perigoso Esperar você Cuidado Cuidado Vamos de novo Planície das Bolotas Quis ter uma bicicurubula Cala de novo Puxa Tami Muito cuidado Muito bem Agora a gente consegue pegar todas as moedas Entra a bolha Uma acorn A vida não viu Esse negócio aqui é legal E aqui Temos bolenditas Tipo, deve ser um caminho Como a mãe da grande Também Ah Droga Sou burro Olha Aqui era para eu estar usando a icón Tá vendo E por que Eu perdi Eu tive que entrar na bolha Pesinho aqui Olha aí Ele pulou na minha cabeça Deixa eu querer Agora a gente volta para pegar Você lembra Não Aê Nossa Como é que você vai pisar nesse monte de negócio agora? Peraí Acho que já Ela estava ali Ah É verdade Faz o seguinte Vou ter que me sacrificar Entra na bolha Aqui ó Nossa Ih Não entendi junto Não 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 Agora te livro da boa Achei que não ia dar tempo não É Eu falei Não vai dar certo Ele não vai dar certo isso Tudo bem Agora podia ter um negocinho para mim aqui né Olha aqui Olha aqui Olha aqui ó Ó Opa Olha Um Luigi Vira, vira, vira Vira o Luigi ali Luigi Opa Vocês viram o Luigi ali? Luidinho Se você não viu Volta lá e vê É E deixa outro comentário Exato Vamos atrás Lembra São Ó Muito comentário Muito ganhei Porque está merecendo esse jogo Tá Pô Esse jogo está maravilhoso Cuidado Pô Bora Lá Veio o Luigi Coop Que a gente se atropelando Se atrapalhando E tudo mais Boba Adoro pular na cabeça da Peach Tô vendo Boba Aí Pulou Que beleza Quase não sobra tempo É As fases são muito curtinhas É Esse jogo tem as fases super curtas Elas são muito mais curtas que do Mario As fases do Mario Saiu soltão fumar Beleza Agora abriu o mundo do deserto É Reuni todas as moedas Estela das planíssimas bolotas Isso é uma boa notícia Não é É uma ótima notícia E outra ótima notícia É que você vai deixar o seu joinha O seu comentário Exato Melhor E vai convidar uns amigos Para se inscrever nesse canal Exato A gente conseguiu salvar Exato Ó Tudo feitinho aqui Viu com Todas as moedinhas Estão falando Todas as moedinhas Que nos deixa muito felizes E o próximo mundo é deserto Aguarde que a gente vai começar o mundo do deserto Vai ser o deserto caramelo Delícia Ó Ó o bumbum esperando a gente lá Mais em corns Hummer bronze É grande É grande Daora Daoríssima Valeu gente Fiquem com Deus A gente agradece Não se esqueçam de dar aquela forcinha aqui pra gente Exato E a gente se vê no próximo vídeo de New Super Luigi New Tchau Tchau